Relato 249 Conversa sobre objetos antigos com o pai Por um familiar Quando Micho Sama tinha aproximadamente 22 ou 23 anos, costumava dar uma volta por Ginza, em Tóquio, todos os dias após o jantar. Não se tratava apenas de um passeio, pois como havia muitas barracas abertas à noite, ele visitava aquelas que vêm de antiguidades e examinava cuidadosamente os objetos. Regressando, comentava com o pai Hoje estava à venda uma mercadoria que parece ser antiga e valiosa. O que o senhor acha? Era assim que ele costumava conversar com o pai. Este, por sua vez, dizia Da próxima vez, quando achar que há algo de valor, experimente comprá-lo. Então, esporadicamente, Micho Sama adquire algum objeto E foi no ambiente familiar que, pouco a pouco, desenvolveu a capacidade de avaliar antiguidades. Extraído do livro Reminiscências sobre Micho Sama, volume 1, página 337. Tchau, tchau. Tchau.